Boa tarde meu povo, vamos lá, vamos dar mais uma olhada no ninho da rolinha, eu acredito que já nasceu o segundo filhote. Ela se encontra no ninho, provavelmente com os dois filhotes. Olha ela aí, linda, vou só dar uma conferida, com certeza já nasceu outro filhote, ela saiu, me dá uma conferida, espero que esteja tudo bem, dessa vez com dois filhotes, se Deus quiser. Ainda não, pessoal, ainda nasceu só um, por enquanto até o momento só um filhote, né? Só um filhote até o momento, acredito que em breve, se o ovo não estiver estragado, vai nascer outro filhote. Não sei se demora de um para o outro, né? Vamos aguardar, se está tudo bem com o filhote recém-nascido. O que importa é isso? Vamos aguardar o nascimento desse outro, né? A gente vem o limão carregando. E é isso, meu povo acha mais lindo? Muito bonitinho, filhote. Muito bonitinho, filhote. É isso, está tudo bem, graças a Deus. Vamos aguardar o nascimento do outro, né? Eu quero vir mostrar aqui para vocês. Vamos aguardar o lado, dos copais. Vamos aguardar o carroque que se Bet知лиza para dirigir hoje. Vamos aguardar esse outro desafio. Vamos lá. Obrigado.